E aí, chat, como é que cês tão, hein, mano? Cês tão bom? Vocês tão desanimados? Cês tão o quê? Cês tão tristes? Não fica, cara, o Manolito tá on. Então, chat, eu tava aqui de boa querendo trazer um vídeo de opinião pra vocês. Só que dessa vez eu não queria trazer um vídeo só de opinião, eu queria dar uma diferenciada, tá ligado? É aí que veio a ideia, cara, de trazer um cara aqui pro meu canal que eu conheci ele há pouco tempo e já é o meu amigão, mano. Esse cara é foda e ele também tem muita opinião pra dar sobre o jogo. Então, né, mano, agora você pode se apresentar aí, cara. E aí, rapaz, eu tô da quebada, que não vai ser o Cebola, mano. E eu quero agradecer ao meu amigo Manolo por esse grande convite de estar aqui aparecendo no vídeo dele, no canal desse blabo, mano. Esse cara é muito top. Então, já deixa seu like aí pra fortalecer, mano, que o vídeo hoje tá insano, cara. Então, sem mais enrolação, alasta pra cima e bola pras perguntas e perguntas. Hehe. Então, mano, como vocês ouviram, sem mais enrolação, bora lá pra esse vídeo. Você, Bolinha, só pra começar aqui, cara, é... O que que tu achou da nova atualização? Boa, mano, que eu acho da atualização, mano? Tipo assim, velho, a galinha, né, ela tinha que maniar lá, mano. Tipo assim, mano, a cada atualização, os jogadores ficam na expectativa, nem a de saber se veio alguma coisa nova, pá, mano. Só que tipo assim, cara, a galinha, às vezes, não tá mais surpreendendo muito e a nova atualização, cara, que teve aí... Ah, mano, sinceramente, minha humilde opinião, cara, tipo assim... Uma bosta, mano! Carai, vai com calma aí, Cebolinha. Então, Cebolinha, cê tá ligado no novo sistema de reviver, né? O que que tu achou dele, cara? Bom, o que eu acho do sistema de reviver, mano, isso aí, pra mim, tá parecendo mais sistema de lesão, cara, cê é louco. Em vez dos caras molerem mais na pautida, mano, você só vê o nome é lamentando, mano. Lê é vivendo, cara, os caras lê é sujinho, cê é louco, pivete, mas tipo assim... Ah, meu, minha opinião sobre isso é que tipo assim, mano, a galinha, ela pode ser doida, mano, ela pode ser doida e cagar muitas coisas, hein? Vale as alias, tipo CL7, mas deixa isso pra lá. Mas, enfim, mano, essa ideia dela foi até boa, mano, porque assim, pende a galera ficar mais tempo na pautida, evitando a galera que tá da pautida, entendeu? E isso aí é uma coisa muito interessante, que se você parar pra pensar... É isso, mano, é isso, porque dá uma nova chance de você tentar jogar de novo na mesma pautida. Fica a dica. Então, mano, eu quero confessar que eu também gostei. Parabéns, Garena. Mas, enfim, cara, agora bora falar sobre as armas do jogo. Eu quero saber... Cebolinha, qual a tua opinião sobre as duas Vecto, cara? Bom, mano, o que eu... Não, mano, o que eu acho das Vecto, mano? Das Vecto, mano? Tá sacanagem, né, Manolo, mano? Aquelas almas ali, véi? Aquelas almas, mano, aquelas almas ali, véi? Cala, eu não sou capaz de opinar, não, mano. Pelo amor de Deus, mano, aquelas almas ali, véi? Ó, mano, mano, mata um do coração, mas não é de estilo, não, mano, é de laiva. É de laiva, pivete. Quando o cara chega, segura duas... Segura a dedo com aquelas duas Vecto, mano. Tá pedindo pra ir no poladão comigo, mano. Porque eu fui com pistola com o negócio daquele, mano. Não é possível, não, mano. Ó, ó, vamos mudar aí pra outra pergunta, que eu já tô ficando com laiva aqui, mano. Pelo amor de Deus, mano. Calma aí, Cebolinha, mano. Você tá muito irritado, cara. Mas, enfim, mano, bora pra próxima pergunta, cara. Você viu como é que ficou o Hukong depois dessa atualização, né? Então, o que é que tu tá achando dele? Eita, o que eu acho do Kong, mano? Mano, meu, mano, o Kong é aquela moita coisa linda da mamãe, mano. Nossa senhora, mano. Como é que a galera acha a linha daquela moita, mano? Ela é tão fofinha, mano. Aqueles matos tão veldinhos, mano. Vocês são de sacanagem, né, mano? Eu uso ele 24 horas por dia, mano. Porque se você não usa aqui, eu vou ser também mole, que nem bolsa pra uma moita. Tá, cara, calma, calma. Bora cortar um pouco o seu assunto, Cebolinha. Você já tá ficando um pouco nervoso. Uma coisa mais sobre você, tá ligado? Tu tem alguma arma preferida, assim, de longa distância e de rush? Qual delas, mano? Ah, tipo assim, mano. Aqui nós não tem uma alma fixa, tipo uma alma, tipo assim, que a gente joga direto, mano. Aqui nós improvisa, mano. Nós jogamos com qualquer arma, mano. Agora eu só não sei se vai dar capa, mano. Mas jogar a gente joga, mano. É, tá ligado? Mas tipo assim, MP40. Ó, lajei um só peito, mano. Quebrei o colete do carro, ficou sem ar. Deitei um, deitei dois. Ai, que bolinha pelão. Cara, deitei mais um, peguei a Scar. Ó, deitei outro lá, vendo uma alia doida. Muito bom, irmão. Não dá não, mano. Mas é isso, cara. Jogo de MP40, P nojenta, Scar, SKS, Thompson. Assim vai, cara. É isso, topinho. Opa, e aí, cara? Então, se tu chegou até aqui no final, foi porque eu te entreti. E se eu te entreti, mano, eu mereço uma coisa, cara. Mano, de coração, cara, compartilha esse vídeo. Coloca lá nos seus status do WhatsApp. Fala pra galera vir aqui, mano. Isso vai custar menos de um minuto do seu tempo. E é uma coisa que vai me ajudar demais, cara. Por favor, cara. Eu tô me enganando mesmo, cara. Eu tô tentando fazer uma coisa diferente. Eu espero que isso dê certo. E por último, não menos importante. Vai no primeiro link da descrição. que vai ser o canal da pessoinha que me ajudou a fazer esse vídeo. Que fez a voz de Cebolinha. O canal dela é muito bom, cara. Ela merece muito reconhecimento. Então, chat, era só isso mesmo. Cara, fica com Deus. Até o próximo vídeo. A gente se vê lá. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.